Ahem, 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 o que é isso? Tô, minha garganta. Fala galera, o Rousso aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no Beast of Bermuda e eu estou aqui com o Stalker, depois de muito tempo ele retorna ao canal aqui ó, seja bem-vindo Stalker. E aí, obrigado, só dar uma passagem aqui de boa. É uma passagem leve. Ah, que esse filho tinha com medo, vamos roubar dele. Vamos lá, vamos roubar, vamos roubar. A gente está aqui por causa de uma atualização que aconteceu no Beast of Bermuda onde nós temos o novo piteiro que vocês podem ver que é bonitão. Estou parecendo aquele estucano, tá ligado? Eu Stalker aqui, estucano. Caraca, os malucos secaram a água aqui, velho. Sim, tudo goloso. Olha o filhotinho, vamos pegar a comida dele. Ladrão! Ladrãozinho! O filhotinho aí, rapá. E aí, filhote? Vou tentar pegar ele. Não, o que eu vou fazer, não é melhor não. Tadinho, velho. Não, não, eu não tenho coragem de fazer isso, não. Não sou tão ruim assim, não. Tá, deixa eu comer, peraí. Comi. Caraca, deu uma mordida. Ele está correndo, velho. Ele está com medo. Relaxa aí. Ele está achando que tem um orangotão, mano. Essa piada interna aí ninguém vai entender. Engraçadão você, hein. Realmente, um comediante nada. Stalker, vamos dar uma volta agora? Vamos lá, eu estou com fome, eu estou com sede. Vamos embora então. A gente está aqui com o super grupo, mas também tem o outro grupo de piteira que está por aí. Oh, estou atrás do piteira ali, eu estou vendo. Ali, olha. Eu só vou falar do outro grupo. Vai atrás dele, vai atrás dele. Caraca, o bão corre muito. Corre não, não é boa. Pega ele, pega ele. Ameaça, ameaça. Tem que tomar cuidado para não acertar o próprio time. Ah, eu não estou vendo nada, essa neblina aqui. A neblina está sinistra mesmo. Eu estou atrás dele, estou atrás dele. Vou acertar. Acertei, acertei. Caraca, que dano que eu dei. Uma dádiva dos ninjas. Que dano que eu dei, mano. Caraca, pode que me matou, cara. Ei, respeita. Ataque aéreo. Toma. Cadê ele agora? Já, não sei, desapareceu no ar. O rengutango neleu. Meu golpe foi tão veloz que evaporou o cara, Antônia. Evaporou, mano. Sim, eu vi que estou acertando ele. Muito bom. Eu estou estalando os ossos. Vamos pescar. Vamos. Porque não tem comida aqui perto. Eu acho que caiu dentro da água o corpo dele. Acredito que tenha acontecido isso. Eu até vou dar uma passada aqui. Espera aí, vamos ver. Eu tenho que cuidar porque tem os mozos, né? Ali, ó. Olha ali. Ali, ó. Não. O quê? É plazio? Caraca, é um elasmo? É elasmo, isso. Confundi com o plazio. É elasmo. É pequeno, dá para atacar ele. Ih, ele ficou preso. Ah, agora já era. Cara, toma cuidado. Se ele quiser acertar... Toma, mordi. Pode morrer. Mordi. Relaxa. Eu não tenho dano, eu não consigo dar dano nele. Nossa, não, não. Quase que ele pegou. Cuidado, não. Acho melhor a gente, vamos sair daqui. Não, calma. Eu consegui dar duas mordidas nele. Eu tenho bastante dano. Deixa eu até olhar aqui. Tu tá com o P5B, não tá? Tô, tô. Pega a velocidade e acerta ele que tu dá muito dano. O problema é que ele tá muito no chão, tá ligado? Eu posso acertar sem querer. É. Mas calma aí, vou tentar. É muito arriscado. Ah, quase. Ele é muito magrinho, né? Não dá para acertar ele. Mordi. Se ele entrar na água, até dá. E aí dá para passar direto. Nossa. Quase que eu me quebrei todo. Aí eu tô mordendo ele. Acabou? Acabou. Aê. Vamos pegar essa comida e já sair daqui da água. Beleza. Caraca. Juntou todo mundo. Pega e vai embora. Pega e vai embora. Ih, já acabou. Acabou. Eu com medo. Caraca, galera. Aqui é rápido. Aí, ó. Peguei. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos lá. E aí a comida. Então, igual uns abutri comendo aqui. Né? Vamos lá no topo da montanha para a gente comer tranquilo. Porque se a gente entrar na caverna, eles vão vir também. É igual uns abutri. Pior. Eu vou ir para cima então. Tô subindo. Vou trocar metade da fome. Aí, boa. Tô com muita sede também. Eles tomaram a água toda lá? Eu não sei se voltou. Pode ser que tenha voltado. Acho que não. Tô tendo seca. Vamos pescar. Será? Pescando a gente consegue encher a água também. Pesce, dá um pouquinho de água. Tá, beleza. Só deixa eu ver ali. Eu vou conferir. Vou entrar lá dentro. O quê? Deixa eu só conferir. Ah, você tem água? É, só deixa eu conferir. Peraí que eu peguei muito a velocidade. Eu também. Eu também. Não consigo parar. Aí, ó. A gente pode beber água ou qualquer coisa. Na cachoeira nova que a gente não tem. Ah, pode crer. Beleza. Peraí que eu acho que tem água. Não, não tem, não. É, não tem. É, não tem? Volta, volta, volta. Vamos voltar. Essa galera toma água muito rápido. Também, né? Tem uns 30. Tá cheio. Imagina, a gente chega lá e tem um outro grupo lá. Só que todo mundo vai atacando a gente. Guerra da epiteira. Eu sou totalmente veloz aqui. Não sei tudo. Eu botei tudo em velocidade. Eu consigo fugir. Eu sou andando em velocidade. Aqui, ó. Tem um riozinho, ó. E acho que tem um laguinho aqui. Onde? Escutou isso? Não. Parece que eu acho que tem um bicho pulando na água ali atrás. Atrás? Hum. Ah, tem um laguinho aqui. Eu acho que tem outro lá em cima também. Tá, tô indo contigo. Pode ir que eu tô te seguindo. Só vou averiguar aqui pra ver como que é. Porque eu ainda não vim aqui. Tá. Aqui, ó. Tem um lago. Se quiser dá pra parar aqui. Não, toma cuidado. Pode ser que tenha moza aí. Esses lagos costumam ser conectados com o oceano. Sim. Eu vou dar uma paradinha aqui. Vou tentar ir pelo cantinho. Fica no cantinho. Vamos tomar água no rio, que é mais seguro. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Não, não. Logo, não. É aqui no canto, ó. Aqui no canto. Ninguém vê nada, ó. Tô descendo. Aqui, ó. Cuidado com vê-lo. Se eu escutar um espacinho rapidinho, assim, tu tá correndo. Tá. Eu utilizei o faro. Não vi nada em volta. Acho que tá tranquilo. Bebe água rápido. Bele. E... 100%. Tô pronto. Agora eu tô aliviado. Vou te dar a cobertura. Vou subir pra dar uma olhada. Ah, ele parou de beber. É, não tem nada. Vou descer um pouquinho. Não tem nada em volta. Tá tranquilo. Aí, daqui a pouco, solta o wind. Vem o mozo e leva embora, né? Vamos sair daqui. Aí, bora. Tô com medo, já. Tô entrando. Nossa, a pedra aqui é da hora. Da hora mesmo. Tem que ficar com os herbívoros ali na chuva. Vale. Tem uma caverna aqui, ó. Tá vendo? Sim, eu tenho que explorar isso. Porque o mapa, ele mudou bastante. Eu não sei como que é. Não! Caraca, que da hora, velho. Olha. Tem outro aqui em cima. Caraca, tu tá lá no fundo. Que da hora, velho. Eu vou sair do outro lado. Acho que tu vai conseguir sair por aqui, ó. Aqui tem outra caverna. Aqui é onde eu tô. Sim, eu tô andando. Eu tô voando, na verdade. Cara, tem uns cristais muito sinistros aqui. Sério. É, eu tenho uns coloridos. Eu não sei o que que eles dão, não. Não, esses daqui são azul forte. Tem um laranja, vermelho e rosa. Calma, eu vou sair aqui agora. Caraca, que da hora. Consegui sair certinho, ó. Sai em outra caverna. Sai em outra caverna. Dá uma olhada por cima aí pra ver se tu não vê alguma silhueta. Tô vendo. Não tem nada. Eu só tô vendo carcaça na água, na verdade. Sério? Tem ali na minha esquerda. Não tô vendo nada. Mas é... Ah, tô com medo. Ah, tô vendo um... Um... Um plazer não. Um elasmo. Eu tô confundindo com um plazer. Tô com um plazer na cabeça. Caraca, ele é grande, velho. Tá vendo ele? Aqui, ó. Ele passou aqui, ó. Bem aqui onde eu tô. Não, não foi isso que eu vi. Bem aqui onde eu tô, ó. Pelo menos ele tava aqui. Toma cuidado. Se ele pular, ele te ver, ele consegue saltar e te pegar. Sim, sim, eu sei. Ele tem um salto bem grande. A água parece que tá subindo ou é a impressão minha? Deixa eu ver. Não sei, mas eu vou pescar rápido aqui. Dá uma olhada. Ah, tem um elasmo aqui, velho. É, não consigo ver. Mas é bem pequenininho. Caraca, esse nevoeiro tá sinistro, velho. Ah, ele comeu os peixes aqui. Comeu? Vamos ter que ir pra outro lugar. Ele é filhote. Relaxa. Ah, mas sei lá. Esse bicho nunca andou sozinho. Vou tentar. Peguei. Aí, ó. Consegui pegar. Eu tô vendo ele. Onde é que ele tá? Ele é bem pequenininho. Ele tá ali embaixo, ó. Embaixo de mim aqui, ó. Ah, tá. Ah, tá do outro lado. Aí ele deu um saltinho ali. Acho que ele tá esperando eu atacar ele pra mim morrer. O problema é que eu não tenho dano. Eu não consigo matar esse problema. Eu vou tentar a chegada arrasante aqui. Vou dar uma olhada. Pra ver se eu enxergo ele. Ué. Não consegui ver. Aqui também costuma ter peixe. Aqui, ó. Tem bastante. Só que ele pode estar aqui. Ele tá te seguindo? Não sei. Eu não tô vendo mais ele. Ele pode estar escondido esperando a gente pescar. Pode ser. Pode ser. Ah, que peixe de peixe. Sim. Ele tá esperando a gente entrar ali pra ele pegar a gente. É porque, tipo assim, na hora que a gente mergulha, ele vai ficar esperando. Na hora que a gente for subir e ficar de costas pra ele, ele vai atrás da gente, entendeu? Pode ser. Mas como ele é filhote, ele não tem tanto dano assim. O problema é que a gente tem pouca vida, né? Então... É. O que é dano... Tipo, ele não tem muito dano, mas a gente não tem muito dano. Ali, ali. Peguei outro peixe. Tu tá pegando o peixe aí? Aqui tá tranquilo. Aqui eu não tô vendo ele. Deixa eu ver. Não tô vendo nada na real. Eu não tô fazendo enxergar nada. Tem muito nevoeira. Consegui pegar dois já. Deixa eu ver como eu tô. Tô vendo dois peixes aqui, ó. Peguei. Beleza. Peguei outro. Cuidado pra gente não se morder. Sim. Então deixa eu dar uma olhada pra ver se ele tá aqui em volta. Calma aí. Ah, eu não tô enxergar nada. Não, tá tranquilo. Ah, passei direto do peixe. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não tá em volta. Tranquilo? Ah. Eu vou arriscar. Eu vou... Arrisca ali, ó. Sacar o louco e entrar aqui. É que ali é tranquilo a gente caçar. Meu Deus. Ele tá aí? Eu mordi. Ele tá ali, velho. Nossa, ele quase se pegou. Não é que ele tava ali mesmo? Esperando. Olha só. E ele? Eu só desci assim, olhando pro peixe. Eu fui picar o peixe. Eu acertei ele sem querer. Não é que ele tava esperando mesmo? Olha só. Eu acho que eu tomei mais susto do que ele. Eu tenho que cuidar, porque ele pode saltar aqui. Não, eu só vi aquele macarrão atrás de mim. Mas eu tô de boa agora, eu tô cheio. Tranquilo. Vamos subir pra ficar acima das nuvens. Do nevoeiro, no caso. Aí, agora tá mais tranquilo de enxergar. Opa! Piteiro, piteiro. Ah, tô vendo. Branquinho. Vamos dar um rosante nele. É bem pequenininho. Quase peguei! Nossa, eu entrei demais. Hum, errei. Calma, calma, calma. Puxa, pera. Ele é branco, velho. É difícil acertar. Vai, 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 vai. Que ele tá se assustando, ele tá se assustando. Peraí. Vai, 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 vai. Eu não ataquei, porque eu ia te acertar. Sim, boa. Aí, acertei ele. Sim. Tô chegando nele, tô chegando nele. Ele tá vindo atrás de mim. Ah, quase peguei. Só que ele não tem velocidade. Ixi, ele vai mergulhar. Não, eu tô atrás dele já. Caraca, ele é rápido. Sim, ele é rapidinho. Ele é rápido. Ué, sumiu? Ué? Quase. Ele me acertou. Só que ele nem dá dano. Calma, calma, calma. Quase peguei ele. Tem outro ali dentro da água. Tem outro nadando ali, ó. Ah, tô vendo, tô vendo. Vou acertar ele. Não, vamos focar nesse aqui. Acertei. Aí, eliminei. Eliminei da... Pega esse branquinho. Ele tentou me morder. Ele tentou me morder. Só que eu... Aí. Traz ele pro ninho. Vem cá. Ah, eu tô tomando dano. Eu tô ferido. Eu tô ferido. Matei. Boa. Boa. Caraca. Foi épico. E tinha outro pescando ali. Olha, tem alguma coisa embaixo da água aqui. O problema é que o clã inimigo pode ficar meio de cara com a gente, que tá atacando todo mundo do time deles e ir atrás. Eliminando a concorrência. É. Tá, eu vou entrar agora aqui na nossa toca, no nosso ninho e descansar. Vamos lá. Aí, ó. Cheguei, galerinha. Aí, ó. Vamos parar bem ali naquele ninho onde tem os filhotes. Tem água aqui? Aproveito e já mostro pra galera. Aí, ó. Ó o ninho aqui sendo formado. Aquele pequenininho que a gente viu, acho que ele tá grande aqui, ó. Sim, acho que ele era branquinho. Sim, sim. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não esqueça aí de, principalmente, ativar o sininho mesmo, é muito importante. E também entrar no Discord. Tem aquelas tirinhas lá do Theo que ele cria. Ele pega o momento legal do vídeo e faz ali a tirinha. Ele pode pegar também sugestão que você deixar. Então, é só você entrar no Discord, beleza? Valeu aí a todos. Até mais e tchau. Fui. Fui.